Renato Repórter Show Ricardo Marujo Encontramos o GIC mais famoso do mundo Nerd que nem eu, Thiago Abravanel mais uma vez Não sei se o mais famoso do mundo Mas o do Brasil Acho que bastante Eu gostei também da roupa, muito legal, diferente Bacana Thiago, esse sucesso, a gente já falou disso Na última feira, tremendo o que você está fazendo Agora, né? O que a gente pode esperar Agora para o futuro dos seus projetos? Bom, Nanica é um projeto Do coração Que eu tive o prazer de entrar nessa família Depois de um ano de marca Um ano e meio E durante a pandemia A gente cresceu bastante Foi um crescimento Muito rápido E no final do ano passado a gente fez Essa junção com a SMZTO E agora Vendendo as nossas franquias para o Brasil inteiro Já temos mais de 20 Franquias vendidas Lojas abrindo até o final Desse ano Com 14 lojas próprias Estamos muito felizes É a primeira vez A nossa feira aqui na ABF Legal E estou muito emocionado E esperançoso De que o trabalho vai ser muito legal Eu ia falar nisso Como é importante fazer isso aqui na ABF É Que divulga para todo mundo Nossa, mas é o chamarejo Com certeza Mas é a maior feira de todas Então para a gente poder estar aqui Poder estar próximo das pessoas que trabalham muito com franquia Entender como é que é esse mercado Para a gente é extremamente importante E a gente fica muito feliz e honrado de poder Logo no nosso começo dessa parceria com a SMZTO Já está aqui Já indo tão bem A gente já está com mais de 20 franquias vendidas Como eu falei E bora trabalhar Que é isso E a última pergunta Que o Thiago tem muita gente para atender E o show A gente está falando do show A última vez A gente está esperando de novo Já 1º de julho Tem baile do Abrava lá na Auge Com participação da Pepita Sandra de Sá e Vitão Vamos lá Vai ter pressão Vamos lá Vamos invadir o show E bora espero vocês Obrigado Thiago Valeu Valeu Estamos aqui de volta com o Renato também Renato E cara de maduro Renato Parabéns pelo sucesso em Pantanal Na primeira fase também E agora vocês estão juntos Nesse empreendimento da Estética 360 Isso aí Estamos conhecendo Começando uma parceria aí Que espero que seja Bastante duradoura E próspera para todos E o sucesso da novela Pantanal Da primeira fase Você ainda está colhendo Como é a reação do público Porque todo mundo adorou a primeira fase Está adorando a novela Pantanal Mas foi um negócio muito legal Foi cara Que bom Uma retomada Talvez seja até uma estética nova Pensada numa dramaturgia Que deu certo E que a gente está retomando Que era a versão original Dos anos 90 Enfim Mas eu estou muito feliz Mesmo com essa repercussão Espero que Essa retomada do Ibope Sirva para todos os outros horários E todas as novelas Que venham a seguir Inclusive para mim Que eu também já estou Fazendo uma próxima Das seis Mar do sertão Que já estreia agora em agosto Enfim E é isso Estou muito feliz Feliz demais com a repercussão Eu tenho que fazer a pergunta Qual a reação que o público tem com você Eles querem tirar foto Querem ficar até Querem tocar Para ver se é de verdade Não cara Acho que está Num momento de um carinho Muito legal do público Assim sabe Sem sempre abraços E tem uma coisa muito De recordar De falar Ah meu pai Via de tal forma Agora está vendo de tal forma Eu lembrava das músicas Agora estou acompanhando a história Enfim Está muito legal a repercussão Renato Repórter Show Ricardo Marujo Estamos aqui com a Fantástica Sinal Tayala Fala aí direito Não Fala de novo Fala o seu nome Tayla Ayala Pai Ayala Todo mundo fala errado Seu nome Não Só a gente mesmo O que está achando Da feira Expo Franquias Aqui da Estética 360 Pô Está incrível Nunca tinha vindo Numa feira desse tamanho Desse porte Gigantesca É uma honra para nós brasileiros Ter um evento Deste tamanho E muito feliz Aqui de estar com o Estética 360 É uma empresa Que realmente A gente está super confiante De TED De fazer essa parceria Então a gente está super feliz Com os filmes lançados Esse ano O Distrito 666 Do Google Play Moscou Na Amazon Prime Inverno Do Google Play E agora o garoto Que vai estrear no cinema Bacana É um prazer Conhecê-la Desculpa A gente Errou tudo Mas valeu mesmo Obrigado Valeu Fazer a foto Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha lá Olha ali Vamos jogar Olha a foto Um, dois Tem um Olha para o André Yeah Olha aqui A Fernanda Keula, aprendeu Keula? Não, não aprendi, não vou falar, não vou errar, porque se depois o pessoal tirar a sada de mim... Deixa comigo. Falou errado, você fez o BBB, né? Sim, eu ganhei em 2013, agora trabalho na RedeTV, no Galera Esporte Clube. Quero mandar um beijo para todo mundo da Band, adoro vocês. Nossos amigos da RedeTV, Elisa Gomes, pessoal do TV Fama, a gente admira, a gente encontra eles, estão aqui na feira também. Como é que é ganhar um BBB e depois se encontrar o público? O pessoal acha que te conhece, porque te viu lá no BBB, quer tirar uma foto, como é essa relação? É uma relação muito próxima, né? E tem muitos anos que eu ganhei, eu já fiz outros programas, então as pessoas também têm uma ligação comigo na Globo Minas, no próprio video show, que eu também apresentei. E é muito gratificante isso para mim, eu adoro. E é muito legal, e hoje você está na BF, hoje você vai encontrar qual estande? Qual estande você vai estar? Eu vou estar no estande ali do Grupo Sales, que é da Sorridentes e outras empresas, Geolaser e tal. E no Grupo Salos, eu sou muito bem recebida sempre, e estou sempre feliz de estar ali, de estar compartilhando ali o meu sorriso, que eu trato na Sorridentes, já fiz o meu merchan aí, ó. Sim, sim, mas aqui você pode fazer que a gente divulga a feira, não tem problema até. Nem vou te segurar muito, porque tem um monte de gente esperando, a gente vai mostrar lá a sua chegada ali e tal. Aqui é só um esquento, a gente tomando um café na imprensa, com os amigos. É que aqui a gente aproveita para não ficar muita gente em cima, porque quando você chegar lá, está um monte de gente esperando. Entendi. Só mais uma última pergunta, nem para te segurar muito e tal. O que você espera do futuro? Porque agora você faz jornalismo, faz reportagem, faz entrevista, faz apresentação, você vê que é muita coisa, a gente fica louca, a gente fica falando o tempo todo. O que você espera para o futuro? Eu espero que eu consiga ser feliz aqui no Brasil, né, todos nós, que a gente afaste o risco desse vírus, né, cada vez mais. Então, assim, vacinem-se, por favor, e vamos ser felizes, gente, com muita saúde. É isso aí, só tenho que agradecer. E vamos acompanhando aqui, Ricardo Maru, Jornal 1, Band FM. Valeu! Carmaru, Jornal 1, Band FM. Estou aqui com o flyer do BBB20. Estou aqui com o flyer do BBB20. Eu acompanho daqui, todos, nós vamos para o CPT, aqui na Resson Chais, acompanho daqui pela Jornal 1 e pela Band FM. Eu vou sentir isso, eu quero passar isso aí. Eu vou sentir 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 isso aí. Eita! Não, eu vou fechar! Saia! A Casa Nacional! Bota a porta, a porta! Saia! Valeu! 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 Preciso de você que eu quero! O que você quer? Opa! O que você quer? Só não vai lhe lançar o homem com o homem E deve ser Valeu, baby! Valeu! O que você quer? Vai cheirar, segura! Valeu, que você quer? Quer ouvir? Esse só não vai... Esse só não vai... A CIDADE NO BRASIL